Você sabe que, eu olhei olhando alguns vídeos teus, assim, não é muito incomum você falar de Deus. Não. Eu vejo você falar... Tem uma necessidade muito grande dele, assim. Por exemplo, eu vim mesmo aqui... O que é muito surpreendente, desculpa te interromper. As pessoas devem olhar e falar, como é que o cara com o visual do anticristo é um cara que crê em Cristo. É o mesmo, assim, desde ontem, porque, assim, é algo tudo novo, né? É, que nem eu falei, assim, é uma oportunidade, divulgação, uma oportunidade de repente de se estressar e tal. Então, como... e de uma forma que eu seja claro, verdadeiro e tal. Aqui você tá falando? De tudo, assim... Você tem que estar em casa, João. É, eu digo em questão de, sei lá... De colocar num lugar... De ser real, verdadeiro e tal. Então, tudo pra isso, em vez de mentalizar ou ficar fixando com... Eu já vim falando, né? Já tô desde manhã e tô orando e tô falando com Deus e vá à frente e tal. Então, minha vida é sempre assim, né? Em altos e baixos e sempre... Porque essa onda de avão é um bagulho muito louco, porque algumas pessoas até... Acho que devem ser anticristo ou se amarram numa farada satânica e tal. Mas foi um outro... Uma outra situação que chegou até a ter esse afilido, né? Eu não traçei e falei, vou fazer um personagem, que eu vou ser um diabo e tal, tal, tal. Não, eu fui sendo atraído pelo sinistro, né? Questão de filme, orque, isso e tal, coisa parecida. E quando eu coloquei o transdermal, né? Esse chifrinho e tal, 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 as pessoas começaram a me associar mais a essa questão de cafeta, de árvore e tal, 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 viriri. Mas até então só com mental e tal. Aí rolou uma situação de eu estar indo inferir uma imagem pra fazer uma tatuagem. Tava sem pressora na época e tal. E eu vi que tinha um idoso num ponto de ônibus. Veio que tendo uma vertígio com a mão ali no ponto e a cabeça tava sangrando. Aí eu falei de bicicleta e falei, vou, amigão, tô precisando de ajuda, alguma coisa e tal. Falei, não, eu tive um acidente, caiu num banheiro e tal, tal. Eu tô indo na farmácia ali que eu vou fazer um curativo e tal. Falei, ó, mas farmácia não faz isso, né? Tem que ir num fronte de socorro e tal. E era um senhor magrinho, eu fiquei, se incomoda de sentar na bicicleta, eu te levo ali e tal, tal. E perto de onde que a gente tava, umas quatro quadras, tinha um... Aí eu levei ele até o fronte de socorro. E quando eu tava no fronte de socorro, eu vi ele e falei, obrigado. Eu falei, não, vamos entrar que eu quero ver você atendido. Quando você tá lá, eu vou embora. Aí eu vi que ele foi atendido rápido. Então, na hora que eu tava indo embora, a mulher tá refreendida, em nome de Jesus, meteu a mão na minha cara e tal, tal. Eu já xinguei a mulher também, né? E aí lembrei que num ponto de ônibus tinha uma família, que afarentemente era uma família evangélica e tal. E aquilo ficou me encorronhando a cabeça, né? Aí eu fiz uma postagem no Face e coloquei o que tinha acontecido. E ali eu coloquei, falei, quem ajudou o velhinho foi o diavão aqui, né? Porque as pessoas já falavam, associavam ao diabo, isso aqui. Então, aquilo ali eu acredito que veio uma parada meio de protesto, no sentido, é o gay aqui, é o nerdestino aqui, é o negão aqui. Você assumiu. Tipo assim, pode me rotular do que vocês quiserem, eu sei quem eu sou. Então, eu não acredito no diabo com essa figura. Se for diante da Bíblia, o diabo é outra pegada, né? É bonitão, ele era um anjo de luz que tentou ser igual a Deus e foi condenado. Se é uma questão até de aparência, de estética, se for um bom jeito de falar da Bíblia. Jesus era feio. Porque a Bíblia fala em Isaías que a aparência dele era de uma raiz seca no deserto. Então, você vê assim, é uma questão de rótulo, da forma das pessoas verem. Então, eu sei quem eu sou por dentro, então pode me rotular, falar que é diabo, que é isso e tal. Eu sigo, tento seguir um flenar aí dentro daquilo que eu acredito, e, definitivamente, no meu exterior. Agora, esse senhor que bateu a cabeça, ele deve estar muito confuso até hoje. Bateu a cabeça e falou, caralho, eu acho que eu passei por uma coisa... Eu já estou do outro lado, né? Já fui levado, né? Eu acho que eu já fui. Porque eu bato a cabeça e o diabo vem me carregar para o hospital, assim... Isso aí faz já uns dois anos, eu estava mais trocolhido. E dois anos no Buracão, o negócio ficou mais trecho, né? Ah, bom, não era assim, lá. Eu estava mais light, né? Porra, então você já teve aquela rejeição lá atrás, quando eu estava no meio do processo. Hoje em dia, então, imagino que... Não, assim, já tem, diga-se até das pessoas lidando e tal. É da... As pessoas, obviamente, devem gerar muita curiosidade. Eu estou falando dessa rejeição um pouco, assim, rola? Cara, eu vou falar... O que eu vivo, né? É bem foco, bem foco. Às vezes tem bastante em rede social. Uma questão do preconceito, de ataque e tal, tal. E, assim, a maioria dos ataques que tem ainda é as pessoas de Deus, né? Aham. Acho que as pessoas de Deus esperavam mais e talvez ficaria até mais feliz se eu fizesse algo negativo ou falasse do diabo. Acho que eu vejo muito ataque dessas pessoas que não querem aceitar. De repente, eu não tenho uma aparência padrão ou como deveria ter dentro do conceito deles e falar de Deus. Tem até mesmo no direct, uma mensagem e tal. O Vótio e eu recebo... Ah, é? Algumas faradas mais agressivas. Mas, no dia a dia, eu sou bem... Muito bem traçado. Veja, assim, eu tenho muita sorte, né? Eu tenho uma coleção, por exemplo, de desenho de criancinha que desenha o Diavão e escreve o Diavão e eu te amo e vai lá levar desenho, florzinha e tal. É uma coisa muito louca, né? A criançada curte você. É, eu me sinto muito querido. Eu pego o meu direct, por exemplo, depois que eu falei... Não, eu vou vir... É só uma mensagem. Galera sabendo que você vem. Eu fiquei umas três semanas meio que sumido, né? Tive um mal, assim, de ansiedade, algumas coisas que aconteceu. Então, veja, ali eu dando uma ideia para a galera. Muita gente, não sei o que reclamar nesse sentido, né? E, no dia a dia, mesmo assim, é o meu bar, eu fico muito ali, então... A galera já sabe quem você é. Ninguém vai imaginar que o Diavão vai chegar aqui com a mulher, com o filho. Cara, gente boa. A galera que é louca ou a galera que tem uma... Dá para entender um pouco esse susto que o cara toma. Mas, a partir do momento que te conhece, você é um puta cara. Eu acredito que... E rede social também tem, acho que, esse foder de te atrasar ou levar um bagulho negativo ou positivo, né? Então, o primeiro impacto de quem nunca me viu ouviu falar... É normal, seria até ignorância da minha parte. Eu queria ter uma imagem sinistra e ficar bravo porque a pessoa se chocou. Isso é normal, né? Mas já teve alguém que você teve que falar... Não, não, tá tudo bem, eu sou um cara legal. Tem uma imagem de criança que não tem nem tempo, você começa a chorar e tal. De velhinha fazer sinal da cruz, né? De falar, se eu não foder, não foder divina, né? Que você chega e fala, ai, Jesus, ai, meu Deus. E tal, ela fala, ai, já está até se vim dizendo, tá vendo? Então, aí já aconteceu de... Que legal. Isso é normal. Não, não, não. Não, não.